Muito bem, ainda falando dessa listagem que a Binance realizou, outras plataformas, o Coen também listou esse projeto. Me surpreende que não tenha juntado força o suficiente para ter um avanço significativo na casa dos 1000%. Ou seria interessante para cima, pelo menos 300%. Todo mundo se jogou ali, todo mundo aproveitando e tal, segunda-feira. Mas, evidentemente, o volume vem crescendo e a capitalização não vem surtindo efeito. Porém, ele já vem de uma alta. Temos que considerar que ele estava ali com 9 milhões de market cap, abaixo de 10 milhões e, de repente, ele conseguiu... Perdão, hein? Perdão não, por aqui mesmo. Confundi um pouco com o volume ali. Na alta ele já começou a trabalhar 15, 20, 30 e agora ele está com 160. Então, a galera daqui de baixo realizou legal, né? Pegou ali no começo e tudo mais, né? Ele ficou um tempo ali com 10 milhões e tal, não estava entregando resultado e tal. De repente, está aí acima de 100. Bom, mas quando se trata de Binance, não só a Binance como outras plataformas, era para ter uma pressão insana de compra. Porém, aquela galera lá de baixo, que esperou tanto, está realizando. É por isso que o avanço acaba sendo impedido. A galera ali está realizando e tal. Então, à medida que muitos vão conhecendo e vai depositando uma fezinha. Nossa, só isso aí andando, circulando por aí e só isso de capitalização de mercado? Obrigado, eu vou aqui alocar um pouquinho aqui, né? Vai que daqui a dois anos o negócio fica interessante. Outros que falaram isso tempos atrás. Nossa, eu realmente peguei com 10 milhões de dólares de capitalização de mercado e agora está com 100. Agora eu vou realizar. Então, tem esse conflito. A galera comprando e aquela galera antiga lá realizando, né? Vendendo. É isso. Agora vamos observar se com essa listagem. Basta chegar ali no perfil do token, né? Ou aqui mesmo na hashtag e tudo mais. Eu prefiro o perfil do token para não ter problema, né? Que tudo lá eles vão, eu creio que eles vão retuitando e tal, compartilhando. Ou era para compartilhar, né? Está aqui, ó. Bbit, aqui a Binance, né? E outras também. Quando ali listou. Aí aqui tem BitMart, WebGlobal, né? Então é uma sequência de listagem aí. Como o volume está alto, a galera ainda vai se jogar muita coisa, né? Então veremos mais listagem nos próximos episódios. Até o próximo vídeo. Fui.